Agora vai, que vai ficar legal. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores! Convido todos vocês a embarcar conosco, comigo e com a sombra em nossa nave, e viajar no mundo dos games e suas histórias fantásticas. Eu sou Flávio Modesto, e começa agora mais um Nave Load. Não é segredo pra ninguém que os jogos de videogame vem evoluindo rapidamente ao longo dos últimos anos. Embora a jogabilidade tenha grande importância dentro do jogo, hoje em dia, a maioria das produtoras tem dado atenção especial também ao enredo dos games, que estão ficando cada vez mais ricos e profundos. A maioria dos jogos tem se voltado ao conceito de contar histórias elaboradas, onde os jogadores são obrigados a fazer constantemente decisões difíceis durante o curso do jogo e enfrentar as repercussões de suas ações. Isso permite aos gamers uma experiência de narrativa única, aumentando substancialmente o valor de replay do jogo. E hoje, nós separamos pra vocês alguns jogos que entregam histórias convincentes, criando simultaneamente uma rica experiência de jogo. Não é exagero considerar a série Bioshock uma espécie de clássico recente, pois a absurda atenção ao detalhe em seus gigantescos ambientes, as inovações da mecânica de jogo e sua construção narrativa não linear apresentam um resultado fantástico à franquia. Os dois primeiros jogos estão situados em uma cidade subaquática com arquitetura monumental chamada Reptory. A cidade que havia sido criada para suportar uma sociedade ideal desenvolveu tecnologia da biogenética e biogiaria na tentativa de criar seres humanos perfeitos. Mas tudo começa a fracassar, pois a insanidade toma conta da civilização devido às mudanças genéticas pelo uso prolongado de uma substância chamada Aden. Logo, os habitantes da cidade aquática se tornaram sanguinários e violentos. A sociedade utópica falha e Reptory passa a ser uma cidade submersa, abandonada à própria sorte. Já o terceiro jogo da série se passa na cidade voadora de Colômbia. A cidade foi criada nos mínimos detalhes. Cada rua, cada prédio e morador estão ali por algum motivo. E como tudo isso se une, é impressionante. Por mais utópica que pareça, a cidade voadora é uma das mais prováveis já criada nos videogames. A narrativa de Bioshock Infinite é capaz de causar surpresas e reflexões que vão muito além da cidade fictícia de Colômbia, pois o game tem uma história envolvente e ao mesmo tempo intrigante. No papel do misterioso Booker D. Wett, o jogador recebe uma missão. Esgatar Elizabeth, presa na cidade voadora. Elizabeth é o coração de Infinite. Sua ingenuidade causa paixão imediato. Seus enormes olhos passam todos os sentimentos da jovem. Curiosidade, felicidade, raiva, medo. Ela é uma das personagens mais bem construídas de todos os tempos e estar ao lado dela ao longo de todo o jogo é um privilégio. Sendo assim, seja no mar ou no céu, Bioshock é uma série que vale a pena jogar. Pela inovação no gênero de FPS, pelo alto nível de detalhamento e ótima roteirização. Nosso próximo jogo de enredo primoroso é Red Dead Redemption. O jogo é de ação e aventura em um mundo aberto e retrata o clássico faroeste e é reconhecido amplamente como um dos games mais divertidos já criados. O enredo do jogo se baseia no ano de 1911, durante o declínio do velho oeste americano. Dentro deste contexto, o jogador se vê na pele de John Marston e é levado a uma jornada de ódio, vingança e redenção. Marston é um fora-da-lei redimido que é obrigado a procurar eliminar sua antiga quadrilha liderada por Bill Williamson. Não tem como não elogiar os cenários, ambientes e gráficos de Red Dead. Os detalhes são tão absurdos no bom sentido que o jogador pode até mesmo espantar um bando de pássaro dos arbustos enquanto passa. Os eventos dinâmicos do jogo Clima e Sons Ambientes proporcionam uma experiência rica aos jogadores. Outro trunfo dessa excelente narrativa são seus personagens. O elenco é imenso e todos eles têm personalidades únicas e interessantes. Desde Nigel West Jenkins, o hilário vigarista, até o próprio John Marston, que tenta se livrar do seu passado em busca de redenção. O diálogo é extremamente maduro e bem escrito e o final do jogo é provavelmente um dos melhores já feitos. Red Dead Redemption é sem dúvida a melhor história já contada do velho oeste dentro do mundo dos games. Seguindo este Niveload com histórias incríveis dos videogames, chegou a hora de falar de The Last of Us. Game de ação da produtora Nari Dog, exclusivo para o PS3, apresentou um marco tecnológico na geração passada. Além de mostrar que os videogames como mídia estão mais maduros, se aproximando cada vez mais da sétima arte. A narrativa é consistente do começo ao fim. Inspirada em filmes como Bravura Indômita ou Estrada da Perdição, The Last of Us mostra o relacionamento entre um adulto e uma criança em situações extremas. Vivendo em um mundo devastado por um vírus que transforma pessoas em seres abomináveis, Joel, um dos protagonistas, viu sua filha morrer no início da epidemia. 20 anos depois, acaba cruzando o caminho da jovem Ellie, que pode ser a cura para toda a humanidade. A partir daí, os dois seguem juntos em uma jornada onde a esperança é a única motivação. O relacionamento entre Joe e Ellie é bem construído, com diálogos extremamente bem escritos, e carregam uma carga dramática enorme. Foi acrescentado também a esta fórmula de sucesso recursos visuais deslumbrantes, além do trabalho acima da média na captura de movimento e na dublagem feitas pelos atores Troy Becker, Ashley Johnson e grande elenco para dar vida aos personagens do game. The Last of Us é tecnicamente perfeito, garantindo aos donos de um PS3 um enorme motivo para ainda estarem satisfeitos com o console. Desenvolvido pela Arkane Studios, T-Sonyage conta com um enredo obscuro, que trata principalmente de como as pessoas reagem em momentos de desespero e a face de um grande poder. A cidade de Dunwall está dominada por uma misteriosa peste, e só não é mais sombria do que seus próprios habitantes. É neste ambiente que você controla Corbatano, um soldado real que presencia o assassinato da Imperatriz de Dunwall, e ainda é acusado de ter cometido o crime. Ajudado por uma conspiração secreta, Corvo começa sua jornada para provar sua inocência. T-Sonyage se destaca pela liberdade e oportunidade de escolhas oferecidas ao jogador ao longo de toda a história, modelando a reações de outros personagens, bem como o ambiente e os inimigos, de acordo com suas ações anteriores. Todavia, a história foi evidentemente uma das maiores preocupações do título, pois o jogo aposta em uma fórmula que tem feito muito sucesso há um bom tempo. Um enredo escuro num cenário steampunk, envolvendo governos decadentes, habitantes insanos ou condenados. Adicione também fortes motivos de vingança e reviravoltas em pontos-chaves do enredo. E neste aspecto, a similaridade com o jogo Bioshock dificilmente não é notada. Com uma trilha sonora invejável e com vozes que dão vida e realismo aos personagens, o jogo cumpre todas as suas promessas e pode satisfazer até os mais críticos do gênero. Far Cry 3 não precisou ser extremamente inovador para divertir. Nem sempre reinventar a roda é necessário para garantir a perfeição de um jogo, e isso ficou muito claro nesse ótimo exemplo. O jogo que conta com um mundo aberto incrivelmente verossímil, nos apresenta Jason Brods, um jovem riquinho que, cansado da vida rotineira nos Estados Unidos, resolveu reunir dois irmãos e amigos para fazer uma viagem inusitada, praticar esportes radicais e fazer muitas festas em uma ilha paradisíaca. Durante o passeio, os jovens são capturados por piratas que vendem prisioneiros como escravos para diversos países do mundo. Assim, começa a jornada de Jason, que precisa resgatar seus amigos antes que seja tarde demais. A história pode parecer clichê, pois começa da mesma forma que boa parte dos filmes de ação adolescente de Hollywood. Mas logo, prova sua maturidade a começar pelos vilões. O game é uma combinação de diversos elementos que deram certo nos últimos anos, amarrados a uma história empolgante e a personagens muito bem construídos. O vilão Vaz é sem dúvida um dos mais bem elaborados personagens que já vimos nos games. Ele é totalmente insano, cruel e cria uma relação de amor e ódio com os jogadores. Suas conversas desconexas, suas repentinas mudanças de humor e fases de efeito, com certeza, marcam boa parte da aventura. Outro ponto forte na história é que a cada nova hora de jogo, Jason amadurece como pessoa e também como personagem. Com isso, a coroa de importância é passada e no final das contas, Jason Broad se torna um herói digno de uma aventura como a de Farquay 3. É isso, mais um Nave Load vai chegando ao fim. Se tem um jogo que você acha que tem uma história fantástica, coloca nos comentários, divide com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa matéria com seus amigos e camaradas e ajude o projeto load.net.br a crescer. Ó, o Assombra acabou de colocar um vídeo interessante, então não perca tempo, clica, se diverte e até o próximo Nave Load. Epa, esse site é só para maiores de 18 anos, mas eu sou menor. Vou dar o fora daqui. Eu fazia isso sempre.